Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Na nossa aula de hoje, eu vou te passar quais são os quatro passos necessários para você criar um visual criativo e estratégico para a tua apresentação. E sendo bem sincero, o quarto passo é o que as pessoas menos aplicam no dia a dia delas, mas é esse que vai fazer a maior diferença. E todos esses segredos eu vou te contar nessa aula aqui de hoje. Eu sou o André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em desenvolvimento e treinamento de pessoas há mais de 15 anos. E sim, criar apresentações faz parte do meu trabalho. Afinal, eu tenho que fazer reuniões com clientes de diversas empresas. Eu preciso criar meus materiais de treinamento que eu aplico dentro dos meus clientes. E eu considero, sim, o visual da apresentação algo estratégico para o teu resultado. Primeiro pelo fato de que um visual diferente vai atingir um objetivo muito importante, que é despertar o interesse das pessoas. Como eu falei na nossa aula passada, a apresentação funciona como um produto no supermercado. É o visual que faz com que você, que está andando ali num corredor, pare e se interesse por aquele produto. Portanto, um visual diferente na sua apresentação vai causar o mesmo impacto. As pessoas vão dar aqueles segundos iniciais para escutar o que você vai falar sobre esse assunto. O visual tem esse poder. E o visual também consegue transmitir, contar uma história de forma automática. Passar uma sensação. Até mesmo uma sensação sobre o seu profissionalismo, sobre o seu trabalho. Olha só esse exemplo que está aqui na sua tela, de uma foto que foi tirada de uma apresentação. Essa pessoa, ela é uma consultora de moda. Perceba bem o que está escrito na apresentação dela. Bem vestida para sempre. Ser chique, ser elegante, cabe no seu bolso. Agora eu te pergunto aqui. Você acredita realmente que esse material que está sendo usado para a palestra dela, consegue traduzir de forma visual a mensagem que ela quer passar? A mensagem de ser chique, a mensagem de ser bem vestida. Ela fala basicamente que a aparência importa, mas não é essa mensagem que está sendo transmitida enquanto ela fala. E entende que no seu dia a dia você quer transmitir diferentes mensagens para a sua audiência. E muitas pessoas acham que a melhor forma de eu conseguir transmitir muito bem uma mensagem é sabendo onde eu consigo achar boas imagens. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá já falar sobre o elefante que está aqui na sala? Afinal, onde eu consigo achar boas imagens para a minha apresentação? Existem diversos lugares na internet com estoques de imagens gratuitos. Um lugar muito legal onde você pode achar imagens é o pixabay.com. Lá você consegue achar imagens, ilustrações, até mesmo vídeos gratuitos para colocar na sua apresentação. Só que espera só um pouquinho aqui. Antes de você entrar em qualquer site, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se hoje você, com as imagens que tem na mão, não consegue ter bons resultados, não é o site que vai fazer a diferença. O que vai fazer toda a diferença é a estratégia. Sabe por quê? Essa frase aqui, para mim, é muito importante e tem que entrar na sua cabeça nesse momento. Se você deseja alterar aquilo que é visível, primeiro você precisa alterar aquilo que é invisível. Isso quer dizer o quê? Que para você alterar o resultado do visual da sua apresentação, primeiro você precisa alterar o que está aqui na sua cabeça. As estratégias que você utiliza. Então agora eu vou te passar quatro passos muito importantes que vão começar a alterar aquilo que está invisível e que no final do dia vai alterar o que está visível. Vai alterar o resultado que você coloca dentro do slide. Muita gente fala de PowerPoint. Muita gente fala de animação legal. Mas no fim do dia, pode ter certeza, teu resultado fica muito parecido na apresentação como um todo, não fica? O que eu vou te falar aqui vai mudar a tua visão criativa. Primeira coisa que você precisa fazer, evitar a foto quadradinha perdida. A foto quadradinha perdida é simplesmente pegar uma imagem que você foi lá e pegou na internet e jogar dentro do seu slide dessa forma aqui. E qual é o maior problema disso? A apresentação fica feia. Na verdade não. Tem algo muito mais sério. O seu cérebro, ele é uma máquina de enxergar padrões. E uma vez que ele consegue enxergar um padrão sendo repetido diversas vezes, ele começa a baixar o nível de atenção. Porque como ele entendeu o padrão, ele não está sendo mais desafiado. E isso acontece também com o visual da sua apresentação. Te pergunto, quantas vezes você não utilizou uma imagem quadradinha perdida na sua apresentação? E não só você. Todo mundo faz igual. Ou seja, quando uma pessoa entra para assistir algo que você está falando, ela já viu aquilo sendo repetido diversas vezes. E nesse momento o cérebro dela começa a baixar o nível de atenção. É mais ou menos quando você vai para casa do trabalho, trabalho para casa, diversas vezes dirigindo. Você repete aquele caminho tantas vezes que tem alguns momentos em que você chega em casa e nem lembra do caminho que dirigiu. É isso que está acontecendo. É o teu cérebro enxergando o padrão e diminuindo o nível de atenção porque ele não está sendo mais desafiado. E se nesse momento você consegue mostrar um visual que quebre esse padrão, na hora o cérebro da pessoa liga um sinal de alerta. O que mudou aqui? Espera aí, eu estou sendo desafiado. Essa quebra de padrão eleva o nível de atenção da pessoa. E se nesse momento você tiver uma boa narrativa, esse gancho vai captar a atenção deles por um tempo maior. Portanto, otimizar a forma como você usa as imagens que você pegou na internet dentro da sua apresentação pode aumentar a receptividade das informações que você está passando. O segundo ponto é o que eu gosto de chamar do efeito livro versus filme. Já aconteceu de você assistir a um filme e ler um livro também e na hora que você vê o personagem no filme ele não tem nada a ver com o que você imaginava? Pois esse é um problema que você deve evitar nas suas apresentações. Entende que uma imagem, ela conta uma história, ela passa uma mensagem de forma automática enquanto sua audiência está te escutando. Só que se eu focar simplesmente numa imagem legal, se eu focar simplesmente numa imagem que tem alta qualidade de pixel às vezes eu posso passar a mensagem errada. Olha só esse exemplo aqui. Eu quero impactar a minha audiência. Um grupo de agricultores que às vezes não sabe manejar direito a plantação deles e realizam queimadas para ali limpar o solo e plantar de volta. Se eu quero passar a seriedade da mensagem, será que colocar uma imagem em formato de desenho, de ilustração, vai atingir seu objetivo? Provavelmente não, porque ela tira a seriedade do assunto. O que eu estou falando, aquela ideia do livro, não se conecta com o visual. Entende como uma imagem que não se conecta com o que eu falo pode causar confusão para a minha audiência? E é por isso que é importante você não só escolher uma imagem que se alinha com o que você está falando, mas também uma imagem que vai potencializar a tua mensagem. O terceiro ponto é você não criar uma apresentação bula de remédio. Sendo bem honesto, você já leu uma bula de remédio? Gostaria de ler? Quando você tira aquele papel, é tanta informação colocada ali, toda pequenininha, que dá até preguiça de olhar para aquilo. E tudo que para o nosso cérebro, às vezes, possa parecer muito desafiador ou até mesmo complexo, o nosso cérebro tem a tendência de rejeitar. E criar uma apresentação como essa aqui é problemático para você por três grandes razões. Primeiro, que ele te torna irrelevante como apresentador. Eu sempre falo da regrinha, se a pessoa consegue entender a mensagem completa sem você falar nada, você criou um livro e não uma apresentação. Então, para que eu preciso de você ali na frente? O segundo ponto é que você diminui a conexão com o apresentador. As pessoas vão estar lendo as coisas que estão na tela e elas não escutam as suas palavras. O cérebro humano não consegue fazer duas coisas muito bem ao mesmo tempo. Isso diminui muito a interação com o apresentador, a conexão pessoal e, consequentemente, o teu poder de persuasão. E o terceiro ponto é que você vai parecer uma pessoa despreparada. Se você ler o que está aparecendo na tela ou até mesmo colocar muita informação para conseguir se lembrar, pode parecer com que você não se preparou o suficiente, que não está alinhado com o material. O que a gente precisa é entender que nossa apresentação funciona como se fosse um outdoor. Eu preciso passar a minha mensagem de forma concisa, clara e visualmente atrativa, sem você sobrecarregar o slide. E o resto das informações vem de você como apresentador. Porque nesse momento, enquanto a pessoa te escuta, você tem um poder de controlar a sua voz, controlar o ritmo das informações, como você fala, aumentando muito mais o teu poder de convencimento. Porque muitas vezes é na emoção da sua fala que a pessoa vai ter a tendência de concordar ou não. Mas entende que quando ela está lendo a informação de um slide, tudo isso se perde. E a quarta dica que eu quero dar para você. Não faça apresentação bonita. Muitas vezes a gente foca somente em criar um visual bonito. Mas toda a escolha que eu faço na minha apresentação sobre fonte, cor, imagem, influencia como as pessoas enxergam a minha mensagem. Deixa eu te dar um exemplo. Olha essas duas fontes aqui. É a mesma mensagem, mas você vai escutar coisas completamente diferentes. Não importa o que aconteça, eu vou te encontrar. Não importa o que aconteça, eu vou te encontrar. Entende como as decisões que você toma vão influenciar a mensagem na cabeça da tua audiência? Aí o que acontece? As pessoas focam em fazer algo bonito. Vão em um site de templates gratuitos como o Canva. Baixam o template que elas consideraram bonitinho e colocam as informações ali dentro. Olha só essa apresentação aqui de um tema extremamente sério. Eu estou falando sobre violência sexual contra crianças. Mas é uma apresentação infantil, toda bonitinha, que não passa a seriedade do assunto. E focar somente no visual legal te traz dois grandes problemas. Pode passar uma mensagem equivocada. Nesse caso aqui, até torna a mensagem irrelevante. Parece que ela não tem tanta importância. Pode até mesmo prejudicar a sua credibilidade. As pessoas questionando a competência de você como apresentador. Ele banaliza o conteúdo. Mesmo que seja algo muito sólido que você está entregando. É mais ou menos como se tivesse um médico vestindo de palhaço, trazendo a notícia para um paciente de que ele tem uma doença muito séria. Portanto, se lembre dessa frase. O teu visual não deve ser bonito. Ele deve ser estratégico. E claro que quando você juntar as imagens, as fontes, as cores e os ícones na sua apresentação, eles têm que ser, sim, apresentados de forma harmônica. Como se fosse um outdoor para despertar o interesse das pessoas. Mas se a gente foca em somente fazer algo bonito, eu perco também a minha capacidade de entender se eu estou escolhendo as coisas corretas ou não. Imagina que você tem que criar uma apresentação sobre um aprimoramento da gestão de segurança no trabalho. Pode até parecer impossível de você conseguir criar um visual que seja criativo, estratégico e atrativo para a audiência. Mas seguindo essas quatro estratégias, eu quero que você veja o que o meu aluno foi capaz de criar. Capaz de criar em uma apresentação. Uma apresentação que significava muito para o trabalho dele. Porque ele estava competindo com outras oito pessoas por uma vaga. E o assunto que ele deveria abordar era justamente esse. Algo extremamente técnico. Eu quero agora que você veja o resultado visual dessa apresentação e o que ela proporcionou para esse meu aluno. Esse estágio, muito se fala aqui na empresa em que eu estou, que o estágio muitas das vezes abre porta para os estagiários para conseguir um cargo de efetivo. Então eu falei, desde o começo, quando a proposta foi lançada lá em janeiro do ano passado, eu preciso desenvolver uma coisa legal, eu preciso me destacar de alguma forma. Quando eles passaram a proposta do estágio, eles falaram, tem esse template aqui, usa o template e faz a apresentação. A proposta do estágio é essa, essa e essa. E é isso que você tem que fazer. A sensação que eu tinha quando eu pegava aquele template, quando eu peguei aquele template na mão, era... Meu Deus, como que eu vou me destacar aqui? Porque todo mundo usa isso. E o conteúdo da minha apresentação, tá, pode ser interessante, mas vai chamar a atenção de pessoas de outra área, será? Porque é uma coisa meio maçante. Se fosse uma apresentação comum, eu tenho certeza que não chamaria a atenção de ninguém. Então a sensação que eu tinha era de impotência, sabe? Eu queria fazer uma coisa melhor, só que eu não conseguia. Quando você não tem habilidade, você tenta fazer uma coisa diferenciada e cai naquela mesma porcaria, desculpa o linguajar aqui, de sempre. E como meu trabalho é um pouquinho, assim, não tão aplicado na prática, porque eu trabalho na parte de segurança, nessa parte mais burocrática, dificilmente um rapaz que tá lá dentro da empresa, ou qualquer pessoa que tá lá, conhece o meu serviço. Então, a única forma que eles tinham de conseguir me identificar era através dessas apresentações que englobavam uma grande quantidade de pessoas. Especificamente essa apresentação, dessa proposta de estágio, é assim, eu fui o último a apresentar. Tinha um grupo com quatro estagiários, e eu fui o último a apresentar. Quando eu comecei a apresentar, já comecei a ouvir aquele barulhinho tinha. Caramba, como que você fez isso aí? Que programa que você usou? Aquelas perguntas clássicas, né? E a resposta que eu tive quando eu finalizei o último slide, nossa, foi, assim, surreal, cara. Eu até enviei lá no grupo do Fantástica Fábrica, no Telegram, um monte de mensagens, um monte de elogios, todo mundo falando que tava sensacional, que era um trabalho, assim, que eles nunca tinham visto, uma coisa que a empresa nunca tinha visualizado. Então, eu fiquei assim, puxa, não sabia nem agradecer. Nunca tinha recebido tanta elogio na minha vida. E você viu que com o visual estratégico, o meu aluno foi capaz de atingir o objetivo profissional dele, o objetivo de se destacar em relação à concorrência. Ele não focou só em fazer um visual bonito, ele focou na estratégia para conseguir despertar o interesse de quem tava ali escutando ele. E, através dessa forma, ele pôde mostrar toda a qualidade do seu trabalho. É isso que eu ensino para os meus alunos. Uma visão criativa. A capacidade de você conseguir inovar, de você conseguir resolver problemas do seu dia a dia, a partir de uma perspectiva diferente. E é isso que eu ensino para todos os meus alunos, dentro do meu treinamento, o Apresentações Fantásticas Black. Tudo que você precisa fazer é se cadastrar no link que tá aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu essa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E, como sempre, obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí